Bom, meus amigos, aqui mais uma vez estamos gravando um vídeo para estar postando no nosso canal Truque de Mestre. Eu sou o Sérgio Eduardo, agora a gente está em São Paulo, Santana do Parnaíba, no condomínio Aldeia da Serra. E eu vou fazer um passo a passo agora dessa construção aqui desde o Alicerce e se Deus preparar até o fim dela, certo? E então esse daqui é o segundo vídeo que eu estou gravando, o primeiro eu soltei sem numerar, mas vamos considerar que esse daqui vai ser o vídeo número 2, legal, da fase de gabaritos, marcação da obra e depois o baldrame. Certo? Então é assim, antes de você começar a marcar a sua obra, você precisa definir exatamente o que você tem que começar a fazer. Então o princípio, o primeiro passo é você achar a localização do terreno, legal? Acha as estacas do terreno, onde é a localização, se não tiver, tem que pagar um topógrafo aí para você não fazer o seu terreno, a sua casa num terreno errado, legal? Aí depois o arquiteto junto com o engenheiro vai determinar aí a altura que vai ficar a casa em cima de umas medidas que é feita com uma firma especializada que seria uma firma de topografia, legal? Aí eles vão determinar as cotas, que é a altura que vai ser feita a casa, certo? Então aí isso vai estar especificado na planta, aí você vai olhar a altura que você vai sair que é a cota de número 0, que é sempre a calçada. Então aqui ó, nós estamos com a cota aqui de número 0 desse lado, certo? Tá vendo? Então aqui tá marcando 100, certo? Então aqui ó, aqui no condomínio a norma, cada cidade de acordo com a prefeitura tem a norma de recuo. Aqui é 5 metros, então você sabe que você tem que começar a sua casa partindo do número 0, 5 metros para trás, aí você vai respeitar o grau que o engenheiro, o arquiteto pediu. No caso a cota aqui da garagem, a gente tá com 100 aqui ó, e aqui tá com 102.2. Significa que a gente tem 5 metros de recuo e 2 metros mais alto. Então ele vai ver se ele consegue focar aqui ó, o que que significa o símbolo de cota, de altura. Tá vendo? É uma bola, tá vendo? Algum simboliza com marcas pretas, aqui ele fez em vermelho, tá vendo? Tá, então uma bola aqui e com um X no meio, vermelho, branco e vermelho. Legal? Então isso aí é um símbolo de cotas, então nós temos 2 metros de altura. Aí significa que aqui você vai começar o seu gabarito. Legal? Aí você joga o seu gabarito aí mais na altura de 80 até 1 metro de altura para você estar trabalhando com as linhas. Então você vai considerar que você vai soltar a cota de 2 metros acima da rua e depois mais 1 metro. Para o seu gabarito ficar de 1 metro de altura. Significa que sempre 1 metro para baixo é a cota que o engenheiro calculista e o engenheiro pediu. Legal? Então, aqui como é uma casa feita em módulo, tá vendo? O que que acontece aqui? A gente tem aqui essa parte aqui, o 90 centímetros mais alto que tá vendo? 1 e 2, que é o 2 que perde na garagem, mais 97 centímetros. Então essa parte aqui é tudo 97 centímetros mais alto do que a garagem. Legal? Aí a gente olha, vamos falar da outra cota aqui para vocês entenderem, depois vai subindo os módulos. Esse daqui, ó, tá vendo? Já é 1 metro e 3, tá vendo? Certo? Então ele tá 1 metro mais alto que a garagem também. Então para vocês entenderem o que que é cotas, que são a altura que vai determinar o seu piso acabado. Então, aí começou. Legal? Então aí depois você vai precisar achar o esquadro disso daqui para você pôr essa casa no esquadro. Olha, ele vai ver se ele consegue focar a linha aqui, ó. Ó. Dá para perceber que se você pegar aqui pelo esquadro da planta, tá vendo? Dá para você perceber que essa casa, tá vendo? A frente do terreno, não a casa, a frente do terreno é fora de esquadro, tá vendo? E ele também fecha desse lado, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vou pôr o nível de mão aqui, ó. Dá para vocês verem, tá vendo? Significa, ó, esse terreno é mais largo aqui, mais estreito aqui. Só que desse lado, ó, tá vendo? Ele é no esquadro, ó. Dá para ver, ó. Tá vendo, ó. Ele tem uma medida exata aqui. Então qual que vai ser a nossa linha mestre para a gente esquadrejar esta casa? Esse lado aqui. Certo? Porque o terreno ele é fora de esquadro em dois lados. E dois lados ele é no esquadro. Que no caso aqui e aqui. Então, ele vai mostrar lá, tá vendo? A gente já tem uma construção já fazendo do lado. Certo? Aí eu estiquei uma linha. Como o terreno ele vai ser em módulos, então o terreno ele tem uma queda para frente. A gente tem aqui 12 metros de desnível partindo lá da ponta do terreno. Para vocês entenderem, ó. Eu estou com uma linha aqui, ó. Tá vendo? E essa linha, ó. Ela está até lá no fim do terreno. Eu não vou subir lá para mostrar, mas vai dar para vocês entenderem. Lá em cima tem uma estaca com um prego e a linha está amarrada nela. Que é essa linha aqui, ó. Certo? Então o que eu fiz para eu esticar essa linha? Eu estiquei ela bem esticado e medi. Eu medi aqui, ó. Ó, daqui aqui, ó. Daqui aqui. Isso aqui você pode pôr uma medida simbólica. Então a mesma medida que deu aqui, ó. Eu coloquei ela em cima no fim do terreno. Legal? Porque eu não podia trabalhar com ela colada aqui, ó. Que isso ia atrapalhar. Então eu tirei 35 centímetros daqui e soltei aqui. É uma medida simbólica. Você pode colocar 25, 40. Eu fiz no 35 aqui. Estiquei a linha. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu esquadrejo isso daqui. Se esse terreno fosse no nível, vamos supor, com uma queda pequena para frente. Legal? O que eu faria? Essa minha linha aqui que eu chamo de linha mestre, ela estaria no nível. Certo? Mas como eu precisei sair com o esquadro aqui para eu poder estar achando as distâncias aqui, ó. Então eu achei o esquadro aqui, ó. Através dessa linha desse lado aqui, que é a minha linha mestre. Estiquei ela. Então agora vamos falar do esquadro. Tá vendo aqui, ó. Eu vou usar esse esquadro aqui. Por quê? Jamais com uma linha fora de nível você consegue fazer aquele sistema de você esquadrejar 60, 80 e 1 metro no eixo. É uma técnica que funciona se você fazer aí. Se não tiver ventando, você esticar bem a linha, marcar certinho, ela funciona. Mas desse jeito aqui, ó, fica legal também. Então, para um terreno que você vai ter que trabalhar com a linha fora do nível, essa daqui é a única técnica que funciona para você conseguir esquadrejar. Então antes de continuar falando para vocês, eu vou falar sobre esse esquadro aqui. Esse daqui, eu não comprei ele pronto, eu fiz ele. Legal? Então eu gravei um vídeo, um passo a passo, mostrando como que faz esse esquadro. Então eu já vou soltar o vídeo para vocês aprenderem como que vocês fazem. E depois vocês usam ele até no fim da obra aí, para estar esquadrejando reboque de banheiro, legal. Então é um esquadro legalzinho aí. Aí outra coisa, eu finquei um eucalipto aqui, um aqui e outro aqui. Está vendo? Três eucaliptos acompanhando a linha. Aí aqui, ó, o meu esquadro tem que acompanhar essa linha que eu chamo de linha mestre. Pedi para ele entrar aqui atrás para filmar. Quem está filmando é o meu filho Daniel aí, que é o nosso cinegrafista. Ó, está vendo? Ele às vezes reclama que eu não falo dele, mas agora eu falei, né? Então ele que é o responsável pela filmagem e a edição dos vídeos. Então, está vendo? Eu acompanhei aqui, ó. Ó, certinho. Legal, ó, bem certinho. Aqui. O interessante também é você fazer isso aqui num dia que não esteja ventando, senão o vento vai atrapalhar. Então, se estiver ventando, é melhor você esperar para o outro dia. Agora aqui, ó, ó. Eu bati um prego aqui e está lá o nosso amigo Flávio, que é o meu gerro. Ele está esperando eu comandar ele, ó. Solta um pouquinho a linha para a rua. Foi muito. Aí, volta um pouco. Mais um pouco. Aí, ó. Agora prega aí. Vendo, ele está com o prego lá, ele vai pregar lá onde eu falei, ó. Pode pregar. Aí, agora amarra a linha. Tá vendo, ó. Ó, acompanhando aqui e acompanhando desse lado, ó. Bem certinho. Tá vendo, ó. Ó. Olha lá, ó. Tá livre a linha. Então, isso daí é o esquadro, ó. Né, não? Ó. Então, a linha está livre. Esquadrejou, ó. Olha lá. Aí, pronto. Então, isso aqui que vai determinar. Agora vem para cá. Vamos mostrar outra coisa para vocês. Então, eu consegui achar o esquadro de um terreno que tem dois lados no esquadro e dois fora do esquadro, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Então, eu fiz os gabaritos. Eu vou ir lá para mostrar para vocês, ó. É bom, eu vou mostrar daqui já, tá vendo? Vai dar para ver a marca da terra que eu já... Já o trator já cortou, ó. Ó, essa terra, ela era aqui, ó. Certo? Aí, eu fui pregando o gabarito. Eu parti. Esse daqui, ó. É a altura da garagem. Tá vendo? Aí, eu preguei esse daqui. Aí, eu fui subindo. Conforme ela deu na altura do terreno. Esse daqui, ó. Que está aqui em cima. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, ó. É a altura Do nível da casa lá em cima. Certo? Aí, depois eu fui subindo. 70 centímetros, que vai ser a piscina. Até chegar no último prator lá. Que ele está com 9 metros de altura em relação ao nível da rua. Aí, eu fui pregando com prego de aço aí. E, daquele lado de lá, ó. Eu fui fazendo os degraus. Acompanhando o nível da terra. Eu fui levantando até eu chegar 6 metros, que é o nível da casa. E fui levantando até aí o prator da piscina. E depois o prator lá em cima, que é 6 metros do nível da rua. Certo? Aí, outra coisa. Agora, eu vou fechar esse vídeo. E vou dar mais um toque para vocês. Vamos abrir essa outra planta aqui rapidinho. Nessa outra planta. Ela fala de... Acompanhando a posição. Ela fala onde estão os meus pilares. Está vendo, ó. Então, o que eu fiz? Ó, esse daqui. Está vendo, ó. P2. Se ele for calar, ó. Está vendo, ó. P2. Certo? Então, esse meu P2, ele está aqui, ó. Da rua, ó. Com 8 metros e 48, ó. Está vendo, ó. Aí, eu achei onde está o P2. E eu fui numerando, ó. Com uma caneta, uma caneta, está vendo? Está vendo, marcador permanente, ó. Aí, P2. Aí, depois eu puxei ali, está vendo? O P3 que está ali atrás, ó. Aí, vocês estão vendo vários números e vários símbolos. Está vendo? Olha lá, ó. Vendo L. Aí, tudo que está na planta, é as medidas que estão aqui, ó. Aí, eu fui marcando. Então, isso daí, não vai ter como eu falar muita coisa para vocês, que cada planta vai determinar um número, um pilar. Certo? Está vendo, ó. Aí, do meu P2 aqui, ó. Para o meu, está vendo, ó. Para o meu P1. Está vendo? Ó. P2, P1. Então, o que isso significa? 1 metro e 98, está vendo? Ó. Aí, eu fui achando determinando onde estão os pilares, está vendo? Ó. E outra coisa também, esse símbolo aqui, ó. Ó. Pilar. Quando ele está todo preto, ó. Pilar que morre. Pilar que nasce. Pilar que morre. Então, aí, cada planta vai determinar também isso daí. Mas, aí, vocês vão prestar atenção na planta que ela fala para vocês. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. É para vocês aqui, ó. Só mais isso que eu vou ensinar aqui. Está vendo, ó. Pilar preto, ó. Pilares que morrem, ó. Está vendo, ó. Pilares brancos. Pilar que continua. Pilares que nascem são esses listrados, está vendo? Então, está tudo aqui falando na planta. Outra dica para vocês aí também. Então, depois eu vou falar mais sobre planta para vocês, que é muita coisa. Legal? E vamos fechar esse vídeo. Vou mandar o vídeo para vocês de como faz o esquadro. Depois, como que vocês marcam também a largura das brocas também. Como que vocês fazem para marcar os piquetes aí para poder depois, na hora de furar, saber a profundidade e a largura das brocas. Legal? Então, vamos fechar esse vídeo aí. Vou procurar explicar o máximo que eu puder. Alguma dúvida, vocês comentam. E também eu já vou dar uma explicação para vocês. Tá complicado para mim, onde eu moro lá. Eu não consegui acertar ainda a parte de internet. A gente grava os vídeos. Aí o meu filho edita, né? Que é um programa que já está baixado no computador. E depois leva em outro lugar para estar postando os vídeos. Então, por isso que está meio assim... Eu queria estar soltando os vídeos assim, pelo menos dia sim, dia não. Mas eu estou soltando dois por semana por causa disso. Mas assim que acertar a internet aí, a gente vai acelerar no vídeo aí. Mas acompanhe o nosso canal aí. Inscreva-se também que vai ter várias coisas interessantes, certo? E um abraço a todos. Deus que abençoe.